Oi meus amores, tudo bem com vocês gente? Bem-vindas a mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é um vlog do meu domingo Hoje não tem nada de especial pra fazer, porém eu queria gravar pra vocês o dia de hoje Acabei de acordar, acabei de acordar de tarde porque eu dormi muito tarde ontem Tem que colocar roupa pra lavar, dar um jeitinho aqui, arrumar a casa e tudo mais Vou mostrar tudo pra vocês durante o dia, tá bom? Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, comentar aqui abaixo, compartilhar com as amigas e bora pro vídeo Bom meninas, a minha cozinha, olha, sensação de paz Outra gente recebeu nossos pais aqui, a minha avó, meu avô e os pais do meu marido e os irmãos dele A gente fez uma pizza caseira aqui, eu não gravei porque eu nunca tinha feito a pizza E aí como eles der errado, eu não queria gravar, mas na próxima vez eu vou gravar assim, tá bom? É, mostrar pra vocês a receitinha, ficou uma delícia e eu vou tacar uma café agora, vim com ela Então é isso gente, então vamos pro vídeo Olha menina, sobrou bastante, a gente vai até comer hoje à noite, olha pra vocês verem como é que ficou bonitinha Eu vou comer uns dois pedaços aqui com sucutuba Deixa eu mostrar o estado da minha casa aqui pra vocês Eu tenho que arrumar aqui, né? A sala Tirar poeira Aqui no quarto eu tenho que organizar essas roupas que estão aqui Arrumar a cama Aqui na cozinha, como eu mostrei pra vocês, tá até uma paz aqui hoje porque tá organizadinho Só tenho que guardar essas coisas aqui em cima da mesa Ali tá um pouco bagunçado, tá organizado também Lavar aquele monte de roupa ali, ó, pra vocês verem E eu tenho que lavar o banheiro também O banheiro tá precisando de lavar Trocar os tapetes e tudo mais Então bora lá E aí pretão Tá brincando com essa bolinha, meu filho Tá brincando com essa bolinha, né? Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't want to waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust No, I don't wanna waste what's left And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on, we'll go Through the wastelands, through the wastelands 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 Tchau. 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 Arrumado, passado o pano, organizado ali também, ali só ficou a mochila do marido. Aqui também, lá fora também eu joguei a água que saiu da máquina aqui também, ó. E joguei aqui um pouquinho. Ai. Aqui a cozinha também organizadinha, ó. E o banheiro também lavado, bonitinho, ó. Troquei o... Troquei a toalha, troquei aqui. E é isso. Bom, meninas, como eu disse mais cedo, era só pra dar uma organizada mesmo na casa, que a casa tava ok, sabe? Só tinha que lavar o banheiro porque tava precisando. Mas de resto tava organizadinha, só pra ir, passear um pano mesmo, tirei poeira. É só isso mesmo. Agora eu vou pôr minha lente, porque eu ainda não fiz. E vou lá pra casa da minha avó pra poder almoçar, que ela me chamou pra ir lá pra lá, tá bom? Enquanto isso, as minhas roupas continuam batendo na máquina. Bora pra casa da avó comer. Já tá na hora, já vai dar meio dia já, gente. Pegando a chave lá na casa dela, que eu tenho a chave aí, vida. Então bora lá. Pra fora, anda. Sai, meu filho. Olha só o que tá do céu. Tá bonito, gente. Bora lá. Sai, sai logo. Vai pra ali. Anda. 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 Cheguei. 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 Fala oi pro meu vlog. Dá oi pro meu vlog. Fala oi. 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 Tudo bem? Cheguei aqui na casa da avó. Agora vamos comer. Vamos ver o que tem que pôr pra almoçar. É lá, tá. Franguinho frito. Frangu de panela. Angu. Angu. Frango quiabo aqui na panela. Aqui ela faz pra mim, gente. Porque eu gosto de comer frito. Arroz e feijão. Vamos comer. Dois caras de feijões. Lito. Bom, meninas. Eu cheguei em casa. Dei minha avó arrumar a cozinha de almoço. Já vim embora que ela vai sair agora. E, é... Minhas roupas vezes estão lavando. E agora eu vou ver uma televisão aqui. Qualquer coisa que eu vim aqui fazer diferente, eu mostro pra vocês, tá bom? Eu não sei o que você quer. E agora eu vou ver. E agora eu vou ver. E agora eu vou ver. Do café da tarde, eu já peguei um pão que diz doce com presunto. E coca-cola, que eu tô com muita vontade de comer. E beber. Bom, meus amores, hoje já é segunda-feira. E ontem eu não fiz mais nada. Depois daquela última vez que eu falei com vocês, não fiz mais nada. Só fiquei vendo a televisão o resto do dia e depois eu fui dormir. E aí eu resolvi mostrar hoje o meu almoço. Meu almoço simples de segunda-feira. Eu espero que vocês gostam. Bora lá fazer esse almoço de hoje, que já está na hora de fazer almoço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal